E hoje a gente também fala com Dona Antonieta Miranda, que escreve os livros Mais Breaking Heart, um livro em holandês, título, se não traduzi-lo, Minha Coração Que Te Fala. E Dona Antonieta Miranda, para além de escrever uns livros com mensagens interessantes sobre sua própria experiência de vida, também este é Caminho de Santo Antão, onde tem muitos projetos que já têm em desenvolvimento da espera da continuidade. Lana, chão das fornas. E agora já não está ali na casa de Dona Antonieta Miranda. E também explicando o que é que está neste livro e também sobre tudo que é os projetos interessantes que têm. E eu também aprendo um bocadinho também que tudo é a sabedoria de Dona Antonieta Miranda. E qual é que foi a lição de avó de minha quando tinha 10 anos de idade? Eu tinha confiança em minha avó. E infelizmente quando tinha 10 anos ele morri, mas não está a falar de seu. E me era curiosa, coisa que eu me andava a compreender, me estava a perguntar a ele. Então quando ele disse, chegou a uma certa idade, ele disse a Maria Anzinha. Maria Anzinha, quem que nasce no Cabo Verde, a certa altura, por causa da situação que nós vivemos ali, vou tendo de migrar. Para poder sobreviver. Mas há uma coisa que eu tenho que permitir, o mundo é de nós tudo. Onde é que eu nasce, não fazia diferença. Mas, onde é que vou bem, vou ter que tratar aquele lugar que vou estar acima desse que vou nascer. Gozar dele, desfrutar dele, conservá-lo e dê-lo naquilo que tiver depois de boa. Que ele quer aquela mensagem. E neste momento, minha bem-para na Holanda, parece-me que era predestinado para bem-par-lhe. Porque minha ouve, em um determinado momento, fala de povo holandês. De que maneira que minha ouve aquela? Para a primeira vez, quando me vi lá no Holandês, que Deus fez o mundo e o Holandês fazia a Holanda o que ele fazia, disse-me a minha atenção. Naquela altura, eu me tinha 10 anos. Na minha ideia de menina, eu me disse que numa terra daquela, que eu estava vivendo, que eu poderia bem-prender de maneira que a gente da pobreza na minha terra. E qual era a pobreza que a gente achava naquela altura na terra? Para mim, é uma coisa que a gente achava mesmo. A gente achava fome. Que é uma coisa que a gente achava de menina. Nunca, mesmo agora naquela aldeia, como também. Quando me ouve a gente falar de fome. Eu não aguento estar aqui. Embora eu fique preocupada com dificuldades de outras pessoas, neste livro notou-lhe também que a gente passou dificuldades. Na vida, acabei somente um mar de rosas. Não. Não. Mas a mim, na toda essa trajeta e o que é que me passaram, me tocou já que me foi escolhido para ser testemunha de coisas menos boas para me poder dividir, sim, nesse livro que vou fazer agora. E notou-lhe também no livro que aquele fé que a gente tem em Deus, que é grande. Ele é grande. É ele que... Ele te dá, ele te... Se vou saber tratar e atrair Deus em tudo o passo que vou te dar, tudo o que vou fazer, 50% vou te dar dentro. Eu tenho nesse livro ali várias mensagens no meio da história em que a gente fala de vida de minha vinda para Holanda, relação com os filhos, sucessos e insucessos. E a gente encontra ainda maneira de dar Passa a pessoas o mensagem positivos Por exemplo, uma pessoa festeja-se as vitórias Porque assim, das maneiras, a pessoa concentra-se a força Mas é que lá, sempre minha mãe e irmã Lá na Santa Antônia, que os tempos são bem difíceis Nós não nos preocupamos com dificuldades O nosso problema era juntar os jovens, de modo ou não Para não se sentar a rir, mesmo que não tinha que rir Às vezes nós estamos chegando em uma situação E isso é nada Nós estamos chegando em uma situação Nós estamos encontrando uma companheira Toda a gente tem o cara caído Nós estamos pegando um copo de água Nós estamos pegando sal nele Para toda a gente ver aquela água de sal Mas quando eu tomo um gol Nós estamos pegando a mão para frente O mundo não se fala Porque quando toda a gente provou aquele sal É que agora nós estamos pegando E ele estava, ele era um sucesso E nesse momento, a minha tem idade já de pessoa que está na pensão Tinha pessoas que está salada, que goza de suas vidas, descansado Mas ainda está tudo ativo, preocupado para a ajuda a Cabo Verde De viver todo dia como um último dia E naquele dia, te trai o máximo Uma palavra melhor para uma pessoa Uma pessoa que tem uma situação que não é que vou estar sintonizando para a coisa Porque eu mesmo como criança Toda a situação está a ver que maneira que vou poder aliviar Como que pode resolver o problema dos outros Porque me torna a voltar naquele prato que eu tinha um avô bom mesmo E que tem de fazer Mas a idade de Mindy Continuou de dar até a morte E até dá só um dedo Mindy Dá só um dedo Mindy Porquê? Porque aquele outro bom que tem de fazer Senão não lhes dá Este livro ali sim, interessante, escrito em holandês Onde é que pessoas podem encontrá-lo Ou de que maneira que pessoas podem adquirê-lo? Por isso é muito mesmo vi a boa Se a pessoa estiver interessada, o mensagem privado Que o número for razoável da coisa Que é o que eu queria perder Para fazer, para engordar Lê uma mensagem Quando mais gente vou atingir Mesmo na cada um Na cada dez se vou conseguir um Que ele não está a triplicar Também ele tem planos Para utilizar algum dinheiro Utilizar algum dinheiro Tudo euro que eu consegui ganhar na ele E para Que ele No Santo Antão Uns anos atrás Quando eu me tive lá Para ler um jornal Em que ele dizia 50% daquela população De Santo Antão Viver de baixa De mínimo Não te falaram De 25 mil pessoas Ora Se não espiar Tanto gente espalhada No mundo Que 25 mil pessoas Nós tudo te poder Dás um dedo Mindy Que é pelo menos Para ter uma refeição por dia Que ele é quem luta E minha esteja quase Com o pé no avião Para ir para Cabo Verde Porque minha tendo Bons planos Para ir realiza na Cabo Verde Filho e saúde Minha pode Conta um bocadinho Sobre aqueles planos Um casal alemão Bem lá para Hotel Miranda Quando eles chegarem lá No Santo Antão Que eles fizerem Com a caminhada Eles dizem Sentir algo Tão especial Que a gente Não podia explicar Ninguém a ele E eles querem Fazer alguma coisa Para aquela miséria De Santo Antão Via eles Já não tenho Engenheiros Sem fronteiras Que têm Tão experiência Na África E Cabo Verde A gente não dá Conhecer Quer dizer Que agora Não tenho Introduzido No Cabo Verde Via Santo Antão Já não tenho Desvoluntar Que se te trabalha Em energias renováveis Água Para a agricultura Guardo banho Para tudo Que lhe aldeia Quanta coisa Quer dizer Isso quer dizer Que tudo Vem daquela Curiosidade De Nha Também E Aquele Empenho Que Nha tem Para poucas pessoas Ajuda aquela pobreza Na Santo Antão Porque é mesmo De acreditar Que lhe é possível 25 mil pessoas Não te falaram Milhão E Gente se não Tão te conformar Que pouco E Nha Começa Aquele Projeto De ajuda Dentro de uma Pequena aldeia Não é? Sim Estão nas fornas E Lha Desenvolve Também vários Projetos Não tem Tudo E onde Que esponte Agora Nha Próximo Sonho Que Agora Como dito Bapa Cabo Verde Junto-me à Fundamental SA Que tem Possibilidade de Batingir-se De uma maneira Geral Junto-me Com as três Presidentes de Câmara O Fundamental SA O que é que é que é que é que faz? Ele é Uma organização De meio ambiente Defender Meio ambiente Do Senado E este vai junto Com as três Presidentes de Câmara Para fazer Este Colaborar já Junto Então quer dizer que Não tem tempo para descanso Nem para tomar férias Não, não, nem Não tem necessidade Porque não é fácil Não tem necessidade Graças a Deus um marido Que 24 horas ele te dá-me apoio Me tem de estar Cuidado de minha energia E Fazer uma pessoa que está a tomar uma injeção Dá um picado, largar e tornar a voltar E te apoio pessoas a trabalho E te inspirares E outra vez Que as três dedos é o que tem de fazer E te dá um empurrãozinho E o resto, este tem que fazer Porque nunca queria fazer para assim Nunca queria fazer homens Com dignidade Então não regresso mais uma vez Para aquele livro Aquele coração que te fala Qual é que é Daquela mensagem que está lá Que minha tática Que talvez Tem mais relevância Que eu queria transmitir Para pessoas que se atuam Em este momento Não é para perder a esperança Não é para perder a esperança Mesmo naquela altura Que te pensei que nada é possível A mim te creio na Deus Jesus Cristo Está bem para Monte Carvalho Mas a mim Em Monte Carvalho E em minha casa Me te traga Me te vai para trás Me te pedi Deus Porque me tenho confiança Na Ele Que é só Ele Que é capaz de abrir porta Que nós como homens Não nos podemos Então Me quero agradecer Imenso Para este tempinho Que eu reservo de amanhã E te desejo Boa estadia na Cabo Verde E sempre sucesso E agora Outra coisa Por exemplo Uma das fontes De energia Que me tem lá É aquele jardim Que eu me comecei A primeira Que a grinha Assim por exemplo Muito bela O que me está gostando Olhar na menina Oi de menina Sem Sem peso Sem coisa Bota olha Que este menino Te brinca lá dentro Bota o ieste Usar uma refeição Que nós te dás Uma refeição Por dia Junto-me a que gira Uma de caridade Não comecei Sá que 25 meninos Há noutro que 62 Dentro daqueles 62 Não tem que Estes três meninos Que não dê-me A possibilidade nenhuma Mas se te bair Na meio daqueles Que te podem mais E um grupo Formado De idade jovem É um potência É bonito Obrigado É um potência É um potência É um potência